Copos.com, presente com preço de atacado aqui, é muito barato e dezembro é mês 10, tudo em até 10 vezes pra você, sem juros. E vamos mostrar a variedade de copos que você encontra, vou mostrar esse kit aqui ó, com 6 copos, pode escolher tanto o alto como o baixo. A caixa com 6, de R$ 49,90 por R$ 29,90, 10 de R$ 2,99 é muito barato. Natal tem vários enfeitos aqui pra você enfeitar sua casa, sua mesa, vou dar exemplo, olha só que vela bacana, a partir de R$ 6,90. No verão aquele churrasco tem que ter o prato temático, olha só, prato raso R$ 19,90. E o de sobremesa R$ 14,90 e tem outras estampas pra você escolher também. Além da linha de Murano que tem um super preço aqui na copos.com, tem vários vasos pro estilo que você gosta. Pra deixar sua casa linda, ou pra presentear, Wolf em cristal, vaso com pé de R$ 39,90 por R$ 29,90, 10 de R$ 2,99. Peças em vidro num super preço, inclusive essa linha verde pro Natal é fantástica, linda. Olha só que peças maravilhosas, a partir de R$ 6,90. Pra aquela cervejinha gelada, olha, copo várias estampas por R$ 6,90, uma mais linda que a outra. Gosta de tulipa? Vou mostrar, tem dois modelos, só R$ 9,90 cada com várias estampas também. Cerveja de trigo? Tem que ser nessa aqui, nesse copo maravilhoso, só R$ 19,90 também várias estampas. Minibar, promoção especial de R$ 69,90 por R$ 29,90 qualquer tamanho, 10 de R$ 2,99. Tudo isso na rua Costabile Comenale, número 21, sede a 30 e meio da Raposo Tavares, copos.com, presente com preço atacado e em até 10 vezes. Vem pra cá!